Meus amigos e minhas amigas de Santiago, eu sou o deputado federal Paulo Pimenta, sou presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional e muitos de vocês conhecem o meu trabalho, conhecem o meu compromisso com a região e o meu compromisso com Santiago. Queremos eleger o bueno nosso prefeito porque nós estamos assistindo muitas coisas importantes acontecendo no nosso estado e no Brasil e nós queremos que estas coisas que melhoram a vida, especialmente daqueles que mais precisam, também sejam uma realidade para a comunidade de Santiago e para que Santiago caminhe junto com o Rio Grande, dê mãos dadas com o governador Tarso Geo e cresça junto com o Brasil, junto com a presidenta Dilma, no dia 7 de outubro. Vote bueno para prefeito, vote no 13.